muito atual, que é a questão do adultério. Hoje em dia, nós escutamos tanto as pessoas falando em adultério, não só por parte dos homens, mas também por parte das mulheres, e Jesus vai mais longe quando fala que a gente pode cometer adultério por pensamentos. Então, nós vamos aprofundar nesse tema, dentro da visão doutrinária e espírita, e com certeza vai nos auxiliar não somente na questão do adultério, mas em vários ângulos da questão que envolvem a questão do próprio pensamento. E a palavra adultério pode ter diversos significados, a Miranda lembrava disso, a gente conversava antes, vamos também tentar falar sobre isso. Nem sempre quando Jesus falava em adultério, adulterar, ele estava falando da questão de relacionamentos homem-mulher, enfim, um relacionamento amoroso. Vamos então ligar, a Xelinha já está a postos, você pode participar. O telefone é o 3386-1400, 3386-1400. Então, se você estiver de fora do Rio de Janeiro, você coloca o código 21. A mesma coisa para o WhatsApp, 98486-7633, 98486-7633. Mandar um grande abraço também para quem nos acompanha no seu famoso radinho de pilha, e tem gente que está me escrevendo para dizer que não escuta no radinho de pilha, mas no rádio da tomada. Então, pode ser na tomada, pode ser elétrico, pode ser rádio de qualquer jeito, via satélite, todos sejam muito bem-vindos nas ondas do 1400 kHz AM. Você que nos acompanha também pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radiorridejaneiro.am.br, pelo site você pode nos ver e nos ouvir. Tem aqui as câmeras, o Caio estava tentando juntar, mas se juntar mais a gente vai ficar um por cima do outro, não tem como. Então, a gente está apertadinho aqui para tentar, espero que todos estejam visíveis. Está todo mundo visível, Claudinho? Todo mundo visível. Então, pelo site, você entrou no site, você vai no menu, tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Se você tiver com seu tablet ou smartphone, a mesma coisa, não precisa de aplicativo. Entra no site www.radiorridejaneiro.am.br, lá no site, vocês têm a opção ouça ao vivo, que facilita para ouvir tanto pelo tablet quanto pelo smartphone. Mandar um grande abraço para o pessoal do Facebook e eu estou vendo aqui que ninguém está dando um exemplo. Ninguém compartilhou ainda aqui o programa, nem Maria de Fátima Miranda, nem Nelson. E o do Carlos Alberto, para variar, que é uma coisa muito difícil de acontecer, está com problema. Ou ele não lembra a senha. O telefone do Carlos não tem problema, ele é o problema. Tenho muita saudade daquele telefone. É, está certo, Carlos Alberto. Até a Miranda resolveu o problema. Até a Miranda. Mas a Miranda está procurando o seu telefone, o Nelson também, para compartilhar o programa. O povo ainda está comemorando. Pronto, já compartilhei. Pronto, então, o Nelson já compartilhou. A Miranda vai ser uma luta agora para ela compartilhar, que nem o meu telefone ela consegue achar. Então, vamos compartilhar o programa. Para começar, nós vamos ler uma página para tratar do tema, para fazer uma introdução ao tema, da questão do adultério na visão espírita, que o título da página é Pensamento e Ação. Olha que história interessantíssima aqui, essa página do Momento Espírita traz para a gente. Conta a literatura zen budista que um discípulo acompanhava seu mestre numa caminhada que os levaria a um rincão distante, onde passariam a noite. Conversavam tranquilamente enquanto andavam a passos cadenciados, quando se detiveram diante de uma ponte que havia caído. Observaram por alguns minutos a situação e perceberam que, se quisessem, poderiam prosseguir. Teriam, assim, que atravessar pelo leito do rio. Testaram a profundidade e perceberam que seria possível atravessá-lo, embora tivessem que fazê-lo com a água pela cintura. Ao se prepararem para a travessia, uma voz desesperada de mulher fez com que ambos se detivessem. A mulher também precisava atravessar o rio, mas não se sentia em condições de enfrentar os perigos da correnteza. Discípulo e mestre se entreolharam, e após alguns momentos o mestre tomou a mulher em seus braços e adentrou o rio a passos firmes. O discípulo, um tanto assustado, seguiu-os. Chegando a outra margem, a mulher agradeceu, comovida, o gesto do seu benfeitor. Despediu-se e se foi. Novamente discípulo e mestre caminharam a sós, por quase toda a tarde, trocando apenas algumas palavras. Chegaram ao local onde passariam a noite. Quando se recolheram para dormir, o discípulo muniu-se de coragem e perguntou ao mestre. Senhor, desculpe minha intromissão, mas gostaria de uma explicação. O senhor carregou uma mulher nos braços, e isso é contra os nossos princípios. O que o senhor tem a dizer? O mestre contemplou o discípulo com um olhar sereno e aproveitou para lhe ministrar um grande ensinamento. Meu filho, eu carreguei a mulher nos braços de uma margem à outra do rio e a deixei lá, e você a conservou no pensamento até agora. Quem de nós feriu os princípios? O discípulo abaixou a cabeça e um tanto retraído perdiu permissão para se recolher. Então, nós vemos aí, né, esses ensinamentos, né, que a literatura zen budista traz para a gente. A frase do mestre, eu somente atravessei a mulher de uma ponta, de uma margem à outra do rio, e você permanece com ela até agora no pensamento. E aí, a parte do momento espírita complementa dizendo o seguinte, Muitas vezes, sem mais detidas reflexões, costumamos agir como discípulo inexperiente. Percebemos uma situação que aos nossos olhos merece repúdio e não hesitamos em lançar o veneno da calúnia sobre os pensamentos em desacordo com os nossos princípios. As leis divinas, que são de amor e justiça, julgam sempre pela intenção e não pelas aparências. Assim sendo, é importante que prestemos atenção às mais secretas intenções que movem os nossos atos. Jesus tratou deste tema quando falou do adultério por pensamento. O mestre de Nazaré deixou bem claro que o que é levado em conta pelas leis de Deus é o nosso pensamento, ou seja, os sentimentos que agasalhamos no fundo da alma. Dessa forma, vale a pena ficarmos mais atentos aos nossos pensamentos e atos do que nos dos outros, porque Jesus também assegurou que cada um de nós responderá por si e não pelos outros. Então está aí a página da redação do Momento Espírita com base na história narrada em palestra pública pelo orador espírita Divaldo Pereira Franco. E baseado neste tema, nós iremos aprofundar na questão do adultério. A gente fez a divulgação lá no Facebook, colocamos algumas questões que nós vamos tentar responder hoje, se o tempo permitir. Tipo, qual o grau de responsabilidade de quem comete adultério? Pensar e não concretizar o adultério já é um progresso? Por que Jesus condena o adultério mesmo em pensamento? Qual o efeito um mau pensamento pode produzir em nós e na pessoa a qual se direciona? Como podemos evitar o adultério tanto na prática quanto no pensamento? Como resistir, né? Como os espíritos avaliam a questão da monogamia e da poligamia? E a mais difícil de todas, é meritório perdoar uma traição e aceitar a pessoa novamente? Isso é bastante polêmico. Antes disso, dessas questões aí, vamos trazer a pergunta da produção do programa, que é a seguinte. Como a doutrina espírita explica o adultério Maria de Fátima Miranda? Muita paz que Jesus nos guarde. A doutrina espírita, em primeiro lugar, nos permite cada um de nós perceber a si mesmo, enquanto o espírito, no estágio evolutivo, ainda muito vulnerável. Nós sonhamos com o ideal de seguir Jesus, de testemunhar a nossa proposta de renovação, mas trazemos, ao longo de uma jornada lá atrás, marcas muito evidentes daqueles espíritos que faliram várias vezes em vários setores da sociedade. Então, todos nós ainda temos muita dificuldade quando vamos lidar com as nossas paixões inferiores. Não é? E o adultério está diretamente ligado justamente com aquela inabilidade para lidar com a afeição do outro, considerando o outro, respeitando o outro. Quando nós temos oportunidade de privilegiar o nosso interesse pessoal, o nosso egoísmo, às vezes esquecemos que diante de nós tem um semelhante, tem um irmão com lutas e valores não muito diferentes dos nossos, mas digno do nosso respeito. Então, nós precisamos ter sempre a consciência de que parece que está muito banalizado o adultério, mas a lei divina rege a vida em todos os cantos do universo. Estamos vivendo numa sociedade consumista, então nós passamos a tratar o outro como se fosse um produto descartável. E o evangelho tem esse objetivo de nos auxiliar a desenvolver os valores e a ética necessária para que possamos lidar com a nossa marzela, sem aquela coisa do remorso, sem nos perder de vista, sem nos iludir, sem nos julgar melhores do que os outros, porque neste momento podemos não estar cometendo determinadas atitudes, não é? Então o evangelho mostra para nós a nossa condição real de espíritos imortais, mas que trazemos as marcas da nossa imperfeição e não podemos desrespeitar e desmerecer o outro como quer que ele se manifeste. Nelson Tavares, respondendo também a pergunta da produção do programa, como a doutrina espírita explica o adultério? Como um ato de equívoco que não apenas traz consequências pela lei de causa e efeito, mas também como um ato que gera uma responsabilidade para o futuro. Eu vou fazer referência ao capítulo de número 14, desculpa, capítulo de número 12 do livro Jesus e a Atualidade de Joana de Ângeles, em que a mentora vai lembrar que diversos atos geram a porta aberta ou abrem a porta para que processos obsessivos aconteçam e a doutrina espírita está cheia de exemplos de triângulos amorosos que geram processos obsessivos que mais à frente vai gerar responsabilidades no campo do afeto. Joana diz que ninguém viola o afeto de uma pessoa sem consequências para o futuro no campo da reencarnação. Isso é muito importante. Ninguém viola isso sem consequências. Ninguém viola o afeto sem consequências. Afeto, veja, ela não fala só relacionamento, ela fala afeto. Ninguém viola afeto sem consequências. Às vezes, a violação desse afeto se dá pela traição conjugal, que é o objeto da nossa reflexão principal de hoje. Mas, há outras violações dos afetos no campo da confiança. A gente tem no livro dos espíritos a sinalização de que a lei humana terá sua evolução à medida em que a própria humanidade ou cada povo vier evoluindo. e a gente tem hoje, curiosamente, uma orientação nos tribunais de, ao invés de o juiz ficar discutindo se isso é ou não é traição, porque teve um caso muito curioso em que o marido tinha uma relação extra-conjugal, mas era pela internet, era trocando mensagens, enviando foto, vídeo. Aliás, isso é muito comum, gente, esse tipo de adultério. E aí a discussão principal era se ali existia ou não existia uma traição, já que não houve contato físico. E a decisão foi naquilo que parece ser a tendência. Hoje, a traição decorre da violação de confiança e não do contato sexual, do relacionamento extra-conjugal no sentido estrito. Hoje, a violação da confiança é suficiente para caracterizar a violação do dever de fidelidade. Essa decisão e essa orientação vem absolutamente se somar ao que a gente observa que a doutrina espírita sustenta. Por isso, os atos praticados em pensamento são também em si um ato de violação do afeto. Muito boas as colocações do nosso companheiro Nelson Tavares e servem de reflexão para todos vocês que estão nos acompanhando. Hoje, nós vivemos na era da internet, no mundo digital. Muitas vezes, nós acabamos achando que ah, mas esse tipo de conduta minha é só pela internet e tem sido muito comum. Eu recebo alguns pacientes, já recebi, com essa seguinte queixa, eu flagrei, seja o homem, seja a mulher, uma conversa de WhatsApp da minha esposa com um outro homem e uma conversa que claramente demonstrava uma traição. E o quanto aquilo machucou, porque por mais que a pessoa não tenha dado um flagrante, como havia antes de pegar duas pessoas juntas ali, ele estava pegando o celular em casa. A pessoa deixou de forma desapercebida, o marido pegou o celular e encontrou a conversa da esposa com outro homem. E aquilo simplesmente foi devastador na vida dele. Devastador. Então, não precisa nem que seja algo explícito. Bastou ler uma mensagem e aquilo machucou ele profundamente. Acabou destruindo a vida daquele casal com filhos. Enfim, é uma situação muito boa que o Nelson nos trouxe para que nós possamos refletir sobre as nossas responsabilidades diante do mundo digital da internet. Agora, Carlos Alberto Ferreira. O Carlos Alberto não tem problema porque ele não vive no mundo digital. O telefone dele não funciona, mas você pelo menos já está livre disso, Carlos Alberto. Ele está com problema. Como a doutrina espírita explica o adultério Carlos Alberto Ferreira? Bom, primeira coisa que a gente vai entender o que é adulterar e o que é adultério. Então, eu vou nos dicionários, eu vou lá no Aurélio. Então, ele diz assim, adulterar, falsificar, contrafazer, mudar, alterar, corromper. Está bem ligado ao nosso pensamento, né? Certo, aí a gente já vai entendendo um pouco a lição de Jesus lá no capítulo 8, no item 5 a 7, né? Então, nós vamos já vendo a lição. Ele diz aqui, adultério, infidelidade conjugal. Tá? E o nosso querido dicionário de filosofia espírita, o Paliano Júnior, ele define assim o significado de adultério. No seu significado de infidelidade conjugal, é ato de compromisso moral negativo. Ou seja, as consequências são devastadoras, né? Diante do próximo, pois que magoa e fere aquele que está, de certa forma, cativado e confiante na amizade de quem é adulto. Crimes têm sido praticados por causa do comportamento adulto. Mas, mas a palavra expressa também um significado mais amplo no sentido de falsidade e atos e pensamentos. Ao adultério se contrapõe a fidelidade entre os cônjuges que devem ter pureza de intenções um para com o outro. Então, quando nós nos deparamos, até mesmo com esse fato relatado aí pelo Eduardo, que o companheiro pegou aquela mensagem da esposa e tal, a gente, primeiramente, a gente faz o julgamento assim, se não for, ou seja, como isso aconteceu? O caso de Jesus na passagem da mulher adulta. Primeiro, ela era condenada porque estava na lei. Isso é sem dúvida não. O companheiro foi aliciado por ela. Entendeu? Então, ele não tem culpa nenhuma. Ou seja, a lei era bem machista naquele tempo. Então, ela era adulta. Outra coisa, quando se depara Jesus com aquela situação, ele olha aquela mulher não no sentido daquela mulher adulta, condenada porque fez, porque adulterou, etc. Não, ele olha ali como espírito. Como espírito que por dificuldade ele teve em seu pensamento já o sofrimento que aquela mulher vem trazendo naquela questão do adultério, na questão da sua vida com relação a isso, de todas as manifestações contra ela. Enfim, tudo que ela passou já era sofrimento e dor para ela. então ele precisava ali mudar aquela forma de pensamento e aquela. Então, quando ele pede para que todos atirassem a primeira pedra, o que isso é o mais interessante que aí vai nos tornar ele não diz assim, atire a primeira pedra daquele que traiu, que nunca traiu, aliás. Ele não fala isso. Atire a primeira pedra daquele que não pecou. porque pecar, no sentido, eu posso pecar não só em adultério conjugal, de traição, etc., mas eu vou pecar pelo pensamento. Entendeu? E eu, quando calunio, eu, quando deturpo, eu, quando corrompo, enfim, tudo isso eu estou adulterando. Entendeu a forma? E quantas desgraças já aconteceram por essa forma de maledicência no pensar, no agir e quando você está olhando uma coisa você tirar as suas próprias conclusões e ali fazer a sua condenação. Quem sou eu para julgar alguma coisa? Com certeza. Mandar de volta apresados ouvintes com o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Aqui ao lado dela Maria de Fátima Miranda, à minha direita, à minha esquerda Nelson Tavares e Carlos Alberto Ferreira. Estamos falando sobre o adultério na visão espírita, é claro. e no início lemos uma página da redação do Momento Espírita falando sobre uma história zen budista de um mestre que atravessava um rio com seu discípulo e durante a travessia uma mulher também desesperada querendo atravessar e não conseguia pede ajuda o mestre budista o mestre budista a pega nos braços atravessa com ela deixa ela do outro lado do rio e segue adiante com seu discípulo passado algum tempo seu discípulo pergunta mestre você pegou uma mulher nos braços e as nossas tradições não permitem isso e aí o mestre dá um grande ensinamento ele diz eu apenas atravessei ela de um lado de uma margem a outra do rio e a deixei lá você continua com ela até agora no seu pensamento então quantas vezes nós julgamos as pessoas e continuamos carregando as nossas mazelas íntimas os nossos pensamentos é uma história para a gente refletir da tradição zen budista se você ainda não participou ainda está em tempo telefone 3386 1400 3386 1400 a chelinha está lá toda contente porque o Brasil ganhou para atendê-los vocês você também pode mandar mensagem de texto pelo whatsapp no telefone 98486 7633 98486 7633 também pode nos acompanhar pelo site da rádio rio de janeiro www.radioriodejaneiro.m.br vai no menu opções ouça ao vivo ou veja ao vivo e também um grande abraço para todos que nos acompanham do radinho de pilha dona da algiza as marias de fátima a audiência do radinho de pilha de maria de fátima é enorme muita maria de fátima tem radinho de pilha a maria de fátima miranda tem tem da minha mãe quebrou se quiser doar não tem problema ó fátima miranda entrou aqui ó isabel mirandela que quer adicionar a miranda é fátima miranda tá é fátima miranda está com mais de um milhão de amigos foi recorde ô nelson ela entrou no facebook já estourou e já acabou com facebook então alexandro velasco grande amigo lá da união espírita carlos chagas um grande abraço pessoal da união espírita carlos chagas alexandre carmo de carvalho a pátia figueiredo que também sempre manda mensagem cristal rangel um grande abraço para cristal e para iasmin sua netinha maria josé de lima mara zanon muita gente aqui entrando participando emília ribeiro ó ó moisés santos moisés santos estará comigo amanhã aqui no programa analisando os fatos vamos falar sobre os lares tóxicos né aqueles lares desequilibrados como podemos fazer para ter um lar mais equilibrado então amanhã com moisés santos que está aqui nos acompanhando ao meio dia temos aqui muitas perguntas eu já vou começar logo aqui com a miranda cadê o nosso companheiro miranda é o marcos da piedade ele fala o seguinte se eu ver uma mulher na rua com olhos de desejo isso é cometer adultério é jesus né ele sabendo do ideal a que somos convidados ele já deixou no evangelho e mateus registra isso no capítulo 5 versículo 27 e 28 aprendeste que foi dito aos antigos não cometereis adultério eu porém vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela já no seu coração cometeu adultério com ela né isso aqui é o ideal é aquele momento em que nós já estaremos com a emoção ajustada para não entrarmos mais nessa sintonia mas lidando com o jovem na evangelização quando temas como esse que eram colocados em pauta nós trazíamos sempre para o reduto do afeto do jovem porque eles faziam perguntas bem objetivas e bem reais né então quando nós queríamos auxiliá-los a responder a pergunta nós colocávamos a irmã dele a mãe dele no lugar daquela que era objeto daquela intenção e rapidinho as coisas se ajustavam né porque ninguém gostaria de ver e saber que sua mãe tinha sido pauta de devaneios de delírio de uma forma desrespeitosa mas também temos que ver que pensamento é esse você pode encontrar uma mulher na rua achá-la muito bonita e idealizar ter realmente com ela um namoro mas daí não quer dizer que você está violando a mulher ou está desrespeitando não está desrespeitando porque do contrário o namoro seria contra a lei e não é né o namoro começa assim você olha alguém de alguma forma chama a sua atenção através da figura físico através da maneira da pessoa se expressar e você para para de alguma forma desenvolver um relacionamento isso aí é o namoro quando Jesus fala aqui é daquela maneira de você colocar o outro como sendo objeto dos seus instintos e aí você não está colocando a outra pessoa como ser humano digno de respeito mas nesse momento nós temos que primeiro nos educar porque nós já nos respeitamos respeitamos o nosso corpo era por aí que nós tratávamos com o jovem na evangelização então quando essa pergunta esse tema foi tratado nós colocamos assim olha eu lembro que foi até uma música um funk que eles estavam tocando na sala de aula quando eu entrei e eu deixei que continuasse tocando não proibi não de jeito nenhum fiquei ouvindo aprendi o funk todinho até hoje não consigo esquecer não é você não pode cantar não mas aí o que é que aconteceu depois que eles cantaram o funk aí eu parei eu falei vem cá agora me diga uma coisa nós vamos falando aqui sobre Jesus mensagem do bem quem deve ter inspirado esse funk será que foi Jesus vocês concebem Jesus nos convidando a esse tipo de ideia e aí levamos a tal da inspiração e eles pararam um deles foi quando retroncou eu falei mas presta atenção se um coleguinha seu chegasse do lado da tua irmã e cantasse esse funk pra ela ah tia agora se chegasse próximo se o vizinho da tua casa chegasse perto da tua mãe e cantasse esse funk pra ela ah tia e pegou pesado eu falei mas a tia pode ouvir a sua mãe não pode mas a tia Miranda pode ouvir e aí rebominamos o filme eles foram refletir que as nossas ideias ficam atraindo para junto de nós espíritos que comungam e geram processo obsessivo foi uma aula à parte levando a inspiração nós chegamos a uma criança de quatro anos e saímos cantando músicas diferentes até chegar a música religiosa e quando cantamos a ave maria a garota virou tia ah tia essa não tia eu falei mas você não gosta de ouvir nada sobre a mãe de Jesus ela ah tia essa faz emoção em mim então se o belo e o bom constroem uma emoção ajustada o desequilíbrio nos leva ao inferno interior é isso aí vamos continuar nessa temática do jovem só mandar um abraço aqui para a Leonilda Duarte a grande Léo um abraço muito forte ela está aqui participando ativamente pelo Facebook depois a gente vai entrar e vai compartilhando aqui respondendo as suas questões Léo vamos tentar Nelson essa questão do jovem o jovem hoje tudo é uma questão cultural também os nossos valores estão muito invertidos eu lido muito com jovem como psicólogo atendo e eu percebo que para eles essa noção de monogamia é quase uma utopia eles não acreditam nisso então eles se relacionam uns com os outros inclusive sexualmente e eles não consideram isso uma traição eles acham a coisa mais normal do mundo será que como é que a gente pode mostrar para um jovem inclusive jovens espíritas a responsabilidade que existe nas relações amorosas inclusive e principalmente quando se trata de envolvimentos na parte sexual que eles lidam com isso como se não fosse uma traição como se isso não fosse gerar nenhum problema a vulgarização da prática sexual é um projeto de há muito tempo para que isso venha trazer o desequilíbrio de alguma forma nós superamos bastantes desses conflitos o que se reflete como a gente já viu algumas vezes aqui a realidade da monogamia o casamento respeitado e ainda assim se mantendo apesar da possibilidade do divórcio isso são conquistas da humanidade no sentido do equilíbrio dessa força genésica dessa força de natureza sexual agora a gente sabe também que há muito tempo o livro Sexo e Obsessão de Manuel Flamengo de Miranda narra que existem projetos de disseminação do sexo em desequilíbrio como estratégia de minar a sociedade pela sua base principal que é a família a gente nessa obra observa a psicografia de Divaldo Pereira Franco que os jovens são um alvo importante desse projeto porque eles são aqueles que darão continuidade em longo prazo dessas estruturas familiares em desequilíbrio o que a gente costuma trabalhar também na evangelização junto aos pais é a orientação da valorização do próprio indivíduo em geral o indivíduo que se que adota condutas de promiscuidade no sentido de não valorização da traição conjugal do seu parceiro a quem ele dirige afeto é um indivíduo em si mesmo com uma baixa autoestima então o trabalho do reconhecimento do valor de si mesmo vai fazer com que a médio prazo esse indivíduo se respeite a ponto de não permitir práticas dessa natureza então antes de qualquer coisa é preciso trabalhar o valor que esse jovem tem diante de si mesmo porque a partir daí ele vai cobrar o valor que ele tem diante do seu companheiro ou companheira vou mandar um abraço aqui também pra Regina Gomes Andrade que acabou de entrar uma grande amiga Carlos Alberto Ferreira ainda sobre a questão cultural nossa certa vez atendendo um paciente ele chorou durante uns 10 minutos e depois me falou a seguinte coisa eu traí a minha esposa mas a pessoa com quem eu traí acha que pode estar grávida e eu não quero provocar essa dor na minha família eu não gostaria que a minha esposa soubesse porque ela não merece e eu vi nas palavras dele muita sinceridade do afeto dele pela esposa aquilo não era mentira porque a traição ele achava normal mas não levar essa dor para a mulher para a família e aí o que a gente percebe aquela ideia machista de que o homem pode trair mas na verdade ele separa as coisas a minha esposa que é aquela que ele idolatra é uma coisa e a traição é outra ele não vê aquilo como traição eu sou homem e muitas mulheres até de uma forma ainda envolvida por essa cultura falavam assim para os seus filhos quantos namorados você tem meu filho aí o filho fala três aí todo mundo batia a palma então muitas vezes a própria mulher ela sem perceber ela está educando o filho incentivando essa conduta machista de que o homem pode ter várias mulheres e aí às vezes a gente chega para uma mulher numa terapia e fala assim olha o seu marido realmente gosta de você mas ele tem uma visão cultural machista de que o homem que é homem não vai deixar de ficar com outra mulher caso ele tenha essa possibilidade como mudar essa cultura como a doutrina espírita pode nos ajudar a mudar essa cultura machista Carlos Alberto é o esclarecimento é muito importante esclarecimento você está falando aí da nossa cultura ainda machista e é realmente esse resquício do machismo anterior isso nos causa muito dano no caso desse desse companheiro que você estava falando você vai vendo as consequências que o vamos dizer assim o adultério traz por quê? porque na realidade ele tem um afeto pela esposa mas normalmente ele traiu e aquilo teve uma consequência que vai nascer o filho ali olha outra consequência outra responsabilidade então nós vamos vendo que a justiça divina ela vai se ela vai se colocando de acordo com a intenção que você faz e de acordo com a intensidade com que você prejudica o outro agora você vê ele o prejuízo causado ao sentimento do seu cônjuge entendeu o prejuízo causado àquela do caso que ele alterou que está esperando o filho dele o prejuízo causado por essa criança que chega agora olha só quando eu chego assim eu vou fazer um mal ao Nelson aí eu vou prejudicar não estou prejudicando só o Nelson estou prejudicando o Nelson estou prejudicando as familiares do Nelson que amam o Nelson os amigos etc eu estou fazendo uma rede de prejuízos que eu vou ter que dar conta disso entendeu pela justiça divina mas o esclarecimento é tudo o arrepender-se que seja agora e a clareza no lidar com essa situação ou seja seja claro e exponha tudo isso tá e o perdão aí a compreensão a indulgência o perdão aí vai entrar uma série de componentes de valores que nós precisamos ter no caso da indulgência de Jesus aqui no caso da Dutra ele foi indulgente olha só ele foi indulgente com aquele espírito entendeu então agora com ele vai ter que caminhar lado a lado com ele a paciência para que ele tenha a conformação daqueles que foram prejudicados por ele aí eu pergunto o seguinte Miranda a questão do perdão que o Carlos Alberto levantou a mulher ela normalmente ela pela própria questão do sentimento da mulher ser mais ligada né a essa questão espiritual ela tem uma condição maior e geralmente demonstra isso ao perdoar uma traição mas o homem até pela cultura machista ele para perdoar uma traição de uma mulher é muito difícil e aí como é que fica essa questão o perdão diante de um adultério dá para perdoar e porque aí tem a questão você perdoa mas não confia e a relação fica conflituosa então não é um perdão como entender é por isso que não existe evolução sem a reencarnação porque nessa convivência né através de um corpo físico de estágio em estágio nós vamos tendo que lidar com as nossas dificuldades através da dificuldade do outro porque a lei é fazer ao próximo como a ti mesmo na realidade esse indivíduo que você colocou que pode ser qualquer um de nós ainda nem se ama verdadeiramente não tem amor pela esposa mas o que ele sente por ela não é desprezível ele está convivendo com alguém num afeto que vai evoluir mais porque mais tarde quando nós tivermos a maturidade do amor verdadeiro ele saberá como lidar e nem estará nessa rota de sair ao encontro de outro porque olha e aquela pessoa que foi o móvel do adultério foi tratado como um produto descartável não é mas se fosse a esposa dele no lugar dele como é que ele agiria a doutrina nos orienta e Jesus nos convida que quando se trata de relações afetivas temos que orar muito porque aqueles de nós que não está hoje equivocado já esteve ontem e poderá estar daqui a pouco e quando se trata de situação de conflito o que nos auxilia a pensar no perdão é se colocar no lugar do outro não tem como ninguém vai conseguir perdoar se não se colocar no lugar do outro e souber lembrando que ontem fizemos isso com alguém e alguém teve compreensão conosco principalmente aqueles que hoje são os nossos benfeitores a maioria foram vítimas do nosso egoísmo da nossa prepotência e da nossa leviandade vou mandar um abraço aqui para a Rosângela Costa ela diz o seguinte perdão queridos me empolguei com o jogo e quase repito quase o extraí é adultério e representa quebras de confiança como perdoar quem nos trai a Miranda acabou de falar aí é lembrando que nós também traímos exatamente a Leontina de Inhaúma um grande abraço o Marcos da Piedade a Vilma de Niterói a Wanda de Realengo está parabenizando a todos a Vilma também a Cristina Santos Duque de Caxias a Márcia Jolaria ela diz o seguinte Nelson tem uma amiga que jurou que nunca mais irá se relacionar com um homem casado e mais uma vez está se relacionando o homem diz que não está mais morando com a mulher mas ainda não se divorciou essa moça está pecando de novo Nelson Tavares o pecado traz uma ideia que a doutrina espírita não endossa a gente prefere trabalhar com a ideia de erro porque Deus não se ofende com a nossa conduta ele apenas deseja a nossa transformação a gente sabe que algumas pessoas praticam erros reiterados também sobre isso a gente recomenda a leitura de Joana de Angelis o livro Plenitude quando trata do sofrimento muitos de nós buscamos determinadas condutas que sabemos que são geradoras de sofrimento mas a gente prefere o lugar do conhecido repetindo essa conduta porque ela na verdade satisfaz aquilo que o ego traz como mais forte que é o chamado para a prática dessa dificuldade prefere isso a superar essa dificuldade e enfrentar novas realidades que a gente ainda não sabe muito bem como são a Wanda de Realengo ela está aqui parabenizando a rádio por ter mantido a programação normal com certeza não foi fácil porque a Miranda queria ficar lá comemorando a gente teve que puxar o Nelson puxando a Miranda e foi uma como mais a gente conseguiu trazer a Miranda na marra e mantivemos a programação normal não é Miranda? foi ela concorda viu? graças a Deus isso é que é caridade Deus está vendo Miranda vamos lá tem uma ouvinte aqui que ela colocou o seguinte boa tarde interessante discussão isso depende da cultura nos Estados Unidos eles fazem troca de casal e não consideram traição aqui também tem isso não é só nos Estados Unidos não infelizmente o Nelson lembrou muito bem que as trevas estão trabalhando ativamente nessa questão da promiscuidade sexual como um mecanismo para nos afastar de Jesus então já foi bem lembrado pelo Nelson o Antônio Sérgio de Realengo a Eloísa Rafael Vale um grande abraço está dizendo que está um excelente programa para todos muito obrigado todos vocês são ótimos você que é ótimo Rafael enfim estamos chegando aqui no final do programa considerações finais de Carlos Alberto Ferreira eu vou finalizar com a passagem de Jesus falando sobre o valor espiritual das mulheres por isso as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira seu sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo Jesus falando para João uma conversa João sobre adultério Nelson Tavares além da violação do afeto como o Carlos Alberto lembrou a gente tem uma rede de afetos que sofrem por conta do desalento desse afeto então o trecho que eu vou ler rapidinho é de Plenitude livro Plenitude Joana de Ângeles para vocês terem uma ideia de como é que ela coloca o adultério junto de crimes graves olha só o encarceramento de pessoas nas limitações orgânicas e mentais nas paralisias e nas patologias congênitas sem possibilidade de reequilíbrio numa vida assim como certos tipos de loucura de câncer de enfermidades degenerativas são na verdade recursos expiatórios para o infrator reincidente aquele que pratica o mesmo ato de forma quanto mais que no educandário das provações mais agravou a própria situação entre esses quem estão? os suicidas premeditados os homicidas frios e em terceiro lugar ela coloca os adultérios contumazes entre outros todos eles diz ela exploradores de vidas alheias muito forte ó o Carlos Vinícius mata um grande abraço Carlos daqui a pouco a gente se fala acho que a sensualidade é uma das mais difíceis provações a ser vencida antes da Miranda falar aí ó mais aqui Humberto Azariti Júnior um grande abraço meu amigo ele diz que hoje em dia existem os trisais casais a três lamentavelmente é verdade meu amigo Cristina Costa o Edmar Graça Leonilda Duarte ela está que está aqui é Andréa Fernandes também Andréa é igual a Miranda não pode ficar nervosa com o jogo ela está aqui Andréa está toda contente também que o Brasil ganhou está dizendo que o programa está maravilhoso Rodrigo Bernardo e a a Dona Ritinha esse casal lindo e maravilhoso que eu tanto amo Angela Madeira grande Angela Madeira falei seu nome viu Arlindo Noberto de Moraes ele diz o seguinte só o tempo é que muda depois dos 50 anos e depois que conheci a doutrina espírita é que viu o quanto fiz coisas erradas traição para ele era divertimento Miranda e aí suas considerações finais no estágio moral que nos encontramos ainda é assim mas no capítulo 31 do livro Encontro Marcado Emmanuel tem vou ler dois parágrafos que nos diz o seguinte nas quedas de sentimento há que considerar não somente a fraqueza necessitada de compaixão mas também e muito comumente o processo obsessivo que reclama socorro ao invés de censura não podemos medir a nossa capacidade de resistência no lugar do companheiro em crise e por isso é aconselhável caminhar com a misericórdia em quaisquer situações para que a misericórdia não nos abandone quando a vida nos chame ao testemunho de segurança moral então em toda situação não podemos modificar o outro que ainda está agindo assim mas podemos nos corrigir orando pelo outro naquilo que amanhã pode ser cada um de nós com certeza o Edilamar graça o Edilamar está brabo aqui olha o que ele escreveu aos traidores o umbral os espera estamos perdidos porque quem de nós de alguma forma não adultera não trai Edilamar vamos devagar pelo amor de Deus tem que tentar aliviar para o nosso laudo aqui a Carmelúcia Rocha um grande abraço ela diz que acho que a traição é muito pior para quem trai se seguimos as leis de Deus não temos o porquê trair Jesus sempre lembrando aí nosso Djalma Santos Jesus sempre muito boa a visão da Carmelúcia a traição vou repetir ela diz a traição é muito pior para quem trai se seguirmos as leis de Deus não temos o porquê trair Eduardo quem trai está assinando um termo de incapacidade de fidelidade com certeza não tem paz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 8 item 5 6 7 ele é maravilhoso vale a pena ler eu vou ler só um pedacinho que Allan Kardec diz o seguinte a verdadeira pureza não está somente nos atos está também no pensamento porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal foi o que Jesus quis dizer ele condena o pecado mesmo em pensamento porque é sinal de impureza então vamos nos esforçar um pouco mais para educar os nossos pensamentos e aprendermos a sermos fiéis ao Evangelho de Jesus porque sendo fiéis ao Evangelho de Jesus estaremos sendo fiéis com todos com quem convivemos muita paz agora vem falando de arte com Marcelo Gonzales e logo em seguida falando de espiritismo com a Marta Batista muita paz a todos este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade com a Marta Batista